Alô amor, coração sentindo a tua falta, está reclamando Sem quem rir, mas por favor perdoa, queira me escutar Tu sabes que eu te amo Alô amor, o que eu sinto por você não vem de mim, é pra nome de Deus Está escrito também nos meus olhos e nos sonhos meus E eu te amo tanto E não vi você em você És minha filha Minha razão de viver Sei que eu errei em você Eu não podia te trocar por outro alguém Os planos de Deus abandonei Sei que fui um cara complicado Rejeitei ficar do seu lado Te magoei Mas quero te dizer O coração do homem quando se apaixona Um sentimento forte lhe engana E perde sonhos construídos Seu grande amor O coração leva a alegria que está no peito O coração em lágrimas fica sem jeito Mas eu duvido a paixão Leva um amor Que sinto por você Um amor Um amor Um amor Um amor 시작